E aí, nessa aula a gente vai estar falando sobre os componentes de uma parede E depois, mais pra frente, a gente vai falar dos materiais certinhos dos componentes da parede Uma parede é composta basicamente por estrutura, plaqueamento e acabamento A estrutura é composta por guia na horizontal, normalmente piso e teto E montantes na vertical Os montantes podem ser duplos assim, ele pode ser simples, ele pode ser um do lado do outro Depende do que? Do que a gente conversou, da altura da parede Aí sim você vai definir qual tipo de estrutura você vai estar utilizando pra sua parede Segunda parte do sistema de uma parede, o que que é? A placa Você tem placa ST, que é branquinha Você tem placa RF, que é rosinha, que é resistente ao fogo E a placa RU, que é verdinha, que é resistente à umidade Foi lançado no mercado já há pouco tempo Diferentes tipos de placa Essas são super novas Tem Fonic, tem Impact, tem Super Light Hoje a gente tem mais de 10 tipos de placa diferentes no mercado Mas essas três são as mais básicas e mais utilizadas e que vocês vão encontrar mais fácil Por último, o que que você vai usar é o sistema de acabamento Que é composto do que? Fita de papel ou fita telada A gente vai falar sobre fitas, ok, mais pra frente E massa de acabamento Então, com esses três componentes Componentes não, sistema Sistema, sistema de estrutura, sistema de placa e sistema de acabamento Você monta uma parede fácil Fita de papel ou fita telada